A CIDADE NO BRASIL AMGO, 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 AMGO O amigo é aquele que tem prazer em ajudar Atencioso e alegre ele vem querendo abençoar Um amigo é aquele que diz a verdade para mim Mesmo que eu não goste de ouvir, ele me ama e quer me corrigir Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar A vida sem um amigo seria tão difícil Nem dá pra imaginar AMGO, 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 AMGO Um amigo é aquele que sabe perdoar Ele quer fazer as fases e continuar a brincar Ele é amigo Um amigo é aquele que escuta o que tenho pra falar Ele tem muita paciência quando eu preciso desabafar Ou é verdade ou não é verdade Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar A vida sem um amigo seria tão difícil Nem dá pra imaginar Nós precisamos mesmo de um amigo AMGO, 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 AMGO AMGO, 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 AMGO Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Não existe amor maior Não existe melhor amigo Ele realmente se importa comigo Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Ele preferiu morrer Para que eu pudesse viver Lá na cruz Ele se deu Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Eu poderia procurar pra sempre Sei que não iria encontrar Não Um amigo igual ao meu Jesus Ele nunca vai falhar Jesus é o amigo Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Jesus é o amigo melhor 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 A CIDADE NO BRASIL Enquanto as pessoas não te escutam Nem querem saber de ti Estou aqui, Senhor Estou aqui Eu quero te conhecer Que lindo te ouvir Eu quero te ouvir Jesus Eu quero te conhecer Jesus Contigo eu quero parecer Jesus Eu não mereço Mas sei Que foi o Senhor Quem quis ser meu amigo primeiro Eu quero ver, Senhor O teu rosto E escutar Teu coração Quero encostar Minha Cambeira